Olá, seja bem-vindo ao canal Home Studio Livre TV Tudo o pessoal que acompanha nosso trabalho aí nas redes sociais, os links das redes sociais aí dos grupos do Facebook estão na descrição desse vídeo, tá bom pessoal? Então se você não acompanha nosso trabalho, muito software gratuito quando falamos de gratuito, freeware mesmo, tá? Não estamos falando de pirataria, estamos falando de software gratuito muito review sobre esse software, tá? Então muita coisa legal, muita dica de áudio, produção musical dica de vídeo também aqui no nosso canal Então se você não é inscrito, se inscreva agora, tá? Se chegou nesse vídeo, se inscreva agora Se já é inscrito, verifique sua inscrição aí, se você está inscrito mesmo e ative as notificações, o sininho que está aí para que você receba sempre novidades de vídeos novos que eu estou lançando Lembrando que esse vídeo aqui também vai estar lá no canal Home Studio Livre TV no grupo Home Studio Livre TV no Facebook Bom gente, e aí? Estava gravando algumas coisas aqui, fazendo alguns trabalhos aqui Então começou a pipocar aí no Facebook, nas redes sociais o fato de a Expo Music mais uma vez não acontecer esse ano, tá? Então basicamente foi uma nota oficial dada pelo pessoal da AB Música, né? Que é um dos pessoal que faz a organização do evento Lembrando gente que esse evento, ele tem um histórico, cara, de 34 anos já, né? É muito tempo, tá? Então é uma feira que vem já há muito tempo acontecendo aí E tipo assim, é um marco aqui no Brasil, tá? E o que acontece? Então eu não vou ler a nota toda Vocês podem procurar no site da AB Música Eu vou ver se eu deixo o link na descrição desse vídeo Mas eles basicamente dizem que uma das principais características Um dos principais motivos que eles falam para a não realização da Expo Music Mais uma vez esse ano, tá? Ela ia acontecer, se não me engano, em maio É a baixa adesão das empresas expositoras Ou seja, das empresas que iriam expor ter os seus estandes ali Então teve uma baixa adesão Então não dá para bancar tudo isso Então de repente não compensa fazer a feira Gente, eu acredito no seguinte Eu vou, eu digo até o que muita gente fala, né? Em algumas coisas eu concordo A Expo Music, ela já vem se decaindo Já depois de um certo tempo ela vem se decaindo Lembrando que é sempre o sonho Foi o sonho de muita gente do Brasil todo Vim sempre na Expo Music aqui em São Paulo Mas só que de uns tempos para cá Ela vinha caindo no conceito, assim, sabe? Não era, não começou a se degradar em alguns aspectos, tá? Principalmente coisas relacionadas a bastidores, tá? Então, eu concordo com eles Nessa relação de, nesse ponto de vista, né? Que diz que ela vem realmente, ela vem se degradando E, sinceramente, eu acredito que o que vai acontecer Eles dizem que talvez para 2020 tenha alguma coisa Mas eu acho assim, gente Precisa iria mudar muita coisa, tá? Vamos tocar em alguns pontos interessantes aqui Vamos lá, gente Primeiramente, o que eu acho que acontece por causa da baixa adesão É o seguinte Gente, eu acredito que é muito caro você ter um stand ali Para expor alguma coisa Ainda mais se você se tratando muitas vezes de pequenos produtores Quando eu falo produtores, desenvolvedores de produtos, né? Puxa, você vai pagar uma nota, cara Para ter um stand ali Para rolar a feira ali quatro dias E, de repente, você não tem um giro suficiente para pagar tudo isso, tá? Então, onde as empresas não aderem, tá? Eu acredito que essa seja uma das razões Outras coisas Eu anotei alguns pontos importantes aqui, tá? A importância ali para falar com você Então, uma das coisas da baixa adesão é esse custo, tá? Outras coisas, né? O que acontece é o seguinte Puxa, algumas importadoras O que elas começaram a fazer? Elas começaram a fazer o seguinte Puxa, algumas importadoras Elas trabalham com várias marcas Então, o que elas fazem, gente? Puxa, elas, de repente, sei lá Alugam um hotel Que tenha um hotel Que tenha um Um auditório bem legal, bem bacana, cara Ela faz o quê? Ela reúne essas várias marcas Que elas estão trazendo Que elas importam de fora, né? Elas reúnem essas várias marcas E expõem nessa pequena feira ali Pronto, cara Aí faz dessa forma O custo fica muito mais baixo Para essas importadoras, tá? Outras coisas que está pegando bastante também São as feiras Vamos dizer, mini-feiras Ou feiras regionais, tá? Que estão acontecendo também Então Antigamente, como referência Aquilo que eu falei Você tinha só a Espan Music Aqui em São Paulo Agora não Agora você tem Essas feiras no Rio de Janeiro No Sul Na região de Minas Então Isso começou Começou a acontecer isso também Então, de repente Se você pegar Uma empresa Que ela vai expor Numa feira Que tem em São Paulo No Rio Grande do Sul E no Rio de Janeiro Ela vai ter que gastar Olha só a quantidade de vezes Que ela vai ter que gastar no ano Para ter um stand Em determinados locais Então, de repente O que vai acontecer? Ela opta, então Para fazer o seguinte Ela opta Se essas feiras regionais Te oferecem Oferecem um custo mais baixo Enfim E um alcance Maior de público Conseguir levar Até aquele público O seu produto Ela vai Preferir Eu acredito Que investir nisso Daí, tá? Já que o custo Para expor Na Espan Music O pessoal Diz que é muito alto Então o pessoal Prefere fazer Dessa forma Então esses são Um dos motivos, tá? Agora Outras coisas também Deixa eu ver mais ali Anotei mais algumas coisas ali O que que acontece, gente? Ano passado Não teve Espan Music Mas teve uma feira Chamada Music Show Inclusive eu estive Nessa feira Participando ali Pela Edifier Estive tocando ali também Gente, eu achei muito legal A feira Uma organização Bem legal Bem bacana Ela aconteceu no Espo Espo São Paulo Aqui em São Paulo Gente Dei uma passeada Pelos estandios Um negócio show de pó Organização legal Bacana Claro que Para amadurecer Tudo isso Vai 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 um tempo Mas Só pela primeira edição Já foi muito legal Foi muito show Então eu acredito que É algo que veio Para ficar E outra coisa Um dos modelos Que foi trazido Para a Music Show É o seguinte É basicamente O modelo Com que o pessoal Faz As feiras Anã Por exemplo Lá nos Estados Unidos As outras feiras Que existem nos outros países O que acontece Mesmo o pequeno produtor O pequeno desenvolvedor de produtos Ele tem Ele Tipo assim Vamos dizer que ele é Ele é tratado Da mesma Da mesma igualdade Como Aquele que é mais top Entendeu E o pessoal E alguns expositores Reclamavam que na Espo Music Não acontecia isso Tá Então Claro Muitas coisas que eu estou trazendo Falando aqui São muitas coisas Que a gente ouve De conhecimento De pessoas Que fazem parte do meio Tá Então O que eles procuraram trazer Para a Music Show Foi isso Procuraram trazer Uma igualdade ali Porque isso Porque lá fora O que acontece Lá fora A coisa acontece desse jeito Tá gente Vamos ver o seguinte Puxa Será que a Espo Music Não acontecer Não Vamos dizer assim Estaria morrendo Porque existe no Brasil Um baixo consumo Em termos de equipamentos De instrumentos musicais O que acontece é o seguinte Gente Antigamente Não se tinha tanto isso De trazer muita coisa De fora Paralelamente Hoje já tem mais Você vê muita gente Trazendo coisa de fora E vendendo aqui Tá Mas o que acontece Gente Vamos ver o seguinte O mercado brasileiro Eu acredito Que ele é Ele consome bastante Tá Ele consome bastante Então o que acontece Gente Vamos tirar por exemplo Vamos tirar por exemplo Igrejas Por exemplo Cara Quando você passa Numa rua Numa avenida Cara Você vê Você vê muita igreja aberta Eu estou citando igrejas Por que? Porque cara Lá dentro tem um microfone Lá dentro tem uma mesa de som Tem um violão Cara E é muito templo Cara É muito templo E esse pessoal Acaba consumindo isso Tá Então querendo não Depende disso O pessoal acaba consumindo isso Então Eu acredito que Não seja por causa disso Eu acredito que Eu vou voltar Aquela questão Que Sempre a exposição Está relacionada Até o que? Até o consumidor final Ou seja O cara vai expor Na feira ali E ele vai Procurar fazer o que? A gente vai procurar Fechar negócios ali Tá Eu até partilho De uma opinião Que um amigo meu Um amigo meu Chamado Caião Relíquia Ele falou Ele disse assim É porque muita gente fala assim Pô, mas as empresas Querem Expor lá Só pra obter lucro Mas E o Caião Ele fala o seguinte Poxa, mas é claro Que ela tem que obter lucro E é claro Que tem que obter Gente Por quê? Eu concordo com ele Porque é o seguinte Cara, você vai gastar uma nota Pra você Deixar um stand Montado Quatro dias ali Você vai ter que pagar pessoas Pra ficar ali Entendeu? E cara Você não vai ter lucro Você tem que ter lucro Cara Não tem como você não expor Algo assim E ter lucro Então o que acontece? Só que ali Então no caso da Expo O custo Dizem que o custo é alto Então eu acredito Que a baixa adesão Tenha sido por causa disso E como Em 2019 Eu acredito que tenha A Music Show de novo Então o cara vai preferir O expositor vai preferir Investir numa feira Que já aconteceu No ano passado Que foi bacana Foi legal Ele vai preferir Investir nela Do que ter uma adesão Talvez a Expo Music Que não se tem Tanta Não se tinha Tanta certeza De que iria acontecer Tá? Porque tava marcado Pra acontecer em maio Tá? Então basicamente São esses os pontos Né gente? Eu acredito Que tem muito mais coisas Né gente? Muito mais coisas A relação do expositor Com os músicos Que tem que ir lá Tocar essas coisas Cara tem muito assunto Deixem seus comentários Aí no vídeo Tá? Eu quero saber O comentário de vocês Deixem o comentário Aí no vídeo Mas infelizmente A gente tem que falar Assim infelizmente Né? Puxa vai Basicamente tá deixando De acontecer A Expo Music E eu acredito Puxa Eu dizer de mim Assim Eu acredito Que talvez não aconteça Mais gente Eu acredito Que talvez não aconteça Mais Eu torço Pra que volte Porque O que acontece É uma perda Tá? É uma perda Não tem como dizer Que não é uma perda Tá bom gente? É isso daí Tá bom? E eu acredito Que esse ano Eu estando lá Na Music Show Novamente A gente vai passar Tudo pra vocês Como vai ser o processo Tudo certinho aí Lembrando que nós estamos Com a Edifier Tá? E Seguinte Se você quer comprar Um monitor de referência Semelhante a esse aqui Tá? E outros produtos lá Use o cupom GITECLAS No site da loja Edifier Tá? Use o cupom GITECLAS E obtenha Um super desconto Tá bom gente? É isso aí Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau